Oi gente, compartilhar com vocês. Hoje completa 44 anos desde que os meus pais se casaram, né? Se casaram na igreja matriz aqui de Maduri, né gente? E assim, eu sou fruta desse relacionamento dos dois, né gente? Fruto mais novo, inclusive, né? Porque eu sou a caçula de casa. E assim, né gente? Aprendi muito com meu pai, com a minha mãe principalmente, que já não está mais aqui, né gente? Ela sempre gostava de lembrar dessa data, de lembrar dela se arrumando. Ela foi uma noiva muito linda, né gente? Meu pai também estava muito elegante no dia da cerimônia. E assim, né gente? Eles casaram em 79, né? E tiveram quatro filhos, né? Minha irmã Gê, minha irmã Olê, minha irmã Pri e eu. E assim, eles sempre tiveram um relacionamento assim, é... bom, de cumplicidade. Apesar das brigas que todo casal tem, mas eles sempre foram companheiros, amigos um do outro, né gente? É isso que importa. Mesmo minha mãezinha não estando aqui, eu sempre recordo dessa data com carinho, né gente? Então eu vou mostrar pra vocês aqui as fotos, né gente? Do álbum de casamento, olha só. Que fotos lindas, né? Eu já tenho fotos de todas elas assim, pra publicar no meu Facebook hoje, né gente? Olha só, que bonito, né? Eles tiveram um casamento muito bonito, eu achei o vestido da minha mãe muito lindo também, né? Eu acho que foi um casamento que deu muita gente, creio que algumas das pessoas que eu tenho no meu Facebook foi no casamento dos meus pais. Olha só. E é muito lindo, né gente? Olha só a minha mãezinha aqui. Eu tentei, gente, hoje até fazer a maquiagem igual a dela, não sei se vocês separaram, né? Minha mãe, ela ficou linda de noiva, né gente? Eu sempre penso que ela é Heather do Stranger Things. Negócio de atriz. Tão linda quanto, né gente? Olha só. Minha mãe casou com 20 anos, gente. Meu pai tinha 27 anos, né? Os dois eram muito jovens. Aqui foi a única vez que eu vi meus pais se beijando, gente. Só nessa foto. Olha só. Minha mãe, ela só... Foi até 42 anos de casado, né gente? Viva, né? Com meu pai, depois agora ela já faleceu. A igreja matriz aqui, né gente? Que eles se casaram. Olha que lindas essas fotos, né? Esse álbum é muito lindo, né gente? Eu considero as fotos muito lindas. Demais, né? Olha só que lindos. Olha, os dois juntinhos. Foi um casamento muito lindo, né gente? Muito lindo mesmo, né? É um casamento que, assim, é de se invejar, de se espelhar. Olha que lindos os dois. Eu amo essa foto, gente. Aqui, é todo... A família, né? Os pais deles. Eu amo essa foto dos dois, gente. Eu acho que tem uma cumplicidade muito linda aqui, né? Entre os dois. Minha mãezinha. Meu pai, né? Creio que meu pai tá sendo muito difícil o dia de hoje, né gente? Ele foi trabalhar, mas... Olha só que linda essa foto também, gente. É uma das fotos mais lindas que tem. Essa daqui também. Aqui. Aqui as coisas que eles ganharam, né gente? De casamento. Aqui. Brindando, né gente? Olha o tamanho desse bolo, gente. O bolo da antiguidade era grande, né? Agora os bolos de casamento, creio eu que seja o pequeno. Olha só que lindos. Aqui o cartório, né gente? A parte que assinaram a papelada pra... Testemunhos, né gente? Minha avó aqui, meu vô... Só conheci minha avó. Olha só. Todas as pessoas que participaram. A minha mãe aqui com o palitozinho. Meu pai aqui. Ah, e aqui já vem outra coisa, né gente? Então é isso, né gente? Um casamento muito lindo. Hoje estariam completando 44 anos de casados. E é isso.